Um sol amarelo que custa nascer, um sono agitado não há o que comer, um velho acordado pensando que é bom morrer. Um prato vazio, um gato a miar, criança acordando não sabe chorar, malandro cansado pensando em morrer, de amar. Um sol amarelo que custa nascer, um sono agitado não há o que comer, um velho acordado pensando que é bom morrer. Um prato vazio, um gato a miar, criança acordando não sabe chorar, malandro cansado pensando em morrer, de amar. Um samba esquecido, garrafa quebrada, mais mortos na trilha, meu Deus, que me leva a nada. As nuvens no céu, mais calor e sede, mais gritos no morro e bola na rede, mais gritos no morro e bola na rede. Favela cansaço, navalha, metralha, favela mortalha, esquecida no topo de um morro sem teto, sem riso, nem sol, nem sol, nem sol. Favela dos corpos de costas pro asfalto, qual coisas tolas, vistas do alto, crianças soltas, balas sem boca e sem sol. Favela vingada de um sol destemor, do grito sem dentes na hora do gol, de um grito sem dentes na hora do gol. Um sol amarelo que custa nascer, um sol agitado, não há o que comer, um velho acordado pensando O que é bom, é morrer. Um prato vazio, um gato a miar, criança acordando não sabe chorar, malandro cansado pensando em morrer. Um samba esquecido, garrafa quebrada, mais mortos na trilha, meu Deus, quem me leva a nada? As nuvens no céu, mais calor e sede, mais gritos no morro e bola na rede. Mais gritos no morro e bola na rede.